Como criar uma locução gerada por computador em inglês ou em diferentes idiomas. Speyshello Antes de começarmos, devo dizer-lhes que não sou pago direta ou indiretamente pelos criadores do Speyshello. Criei este vídeo porque depois de ler algumas das críticas sobre o Speyshello, percebi que as pessoas podem não saber como usar corretamente o software computer generativo e se eu ver. Usei o Speyshello para criar todos os meus vídeos que estão em inglês. Também usei o Speyshello para criar vídeos em outros idiomas. Como você pode ver, eu tenho gostos na versão em inglês, e tenho gostos nos vídeos que estão em outros idiomas. Assim, para mim, o Speyshello é um excelente produto. Além disso, você não pode fazer melhor quando se trata do preço e do que você recebe por este preço. O preço é de 47 dólares por uma vida inteira. Isto não é 47 dólares por mês. Isto não é 47 dólares por ano. Este é um pagamento único de 47 dólares. Entretanto, dependendo da época do ano, este preço pode cair para 27 dólares. Entretanto, para criar uma locução em Vietnami e alguns outros idiomas, é preciso comprar a versão profissional, que custa 127 dólares por uma vida inteira. Colocarei um link para o site Speyshello na descrição abaixo. Esta é a interface do usuário do Speyshello. O problema com a interface de usuário é que ela só vem em inglês e em nenhum outro idioma. Entretanto, este programa é tão fácil e simples que realmente não importa se você sabe ou não sabe inglês. Além disso, você pode sempre simplesmente copiar e colar o texto de cada ícone no Speyshello no Google Traduzir. Este ícone verde no topo permite que você traduza o texto para qualquer idioma. Este ícone azul permite que você ouça uma amostra da voz. Este ícone verde irá criar a locução. Este ícone azul irá reproduzir e permitir que você ouça a locução. Este ícone verde irá fazer o download da locução. Se você quiser usar o Speyshello para criar uma locução gerada por computador em outro idioma, então basta digitar algum texto. Não importa o que é o texto porque o que você está fazendo é ativar a inteligência artificial para essa língua. Por exemplo, adicionei algum texto em inglês, e vou traduzi-lo para o japonês. Na parte superior, clico em Traduzir. Como você pode ver, Speyshello traduzirá o texto do inglês na parte superior para o japonês na parte inferior. Em seguida clique em Traduzir, e isto traz à tona a inteligência artificial japonesa. Como agora tenho a inteligência artificial japonesa ativada, posso agora criar uma locução ou discurso em japonês. No entanto, Speyshello só traduzirá o texto uma vez. Assim, todo o seu texto já deve ser traduzido. O que a maioria não percebe é que a maneira como escrevemos e a maneira como falamos nem sempre é a mesma. Para que o voiceover gerado por computador soe natural, você tem que esquecer a gramática. Quando falamos, respiramos grande e pequeno tempo todo, e cada respiração seria uma vírgula ou um período na escrita. Além disso, quando falamos, às vezes não respiramos e apenas continuamos a falar quando deveria haver uma pausa ou uma pausa. Além disso, quando falamos, acrescentamos palavras no início ou no final de uma frase que tornaria uma frase gramaticalmente incorreta. Além disso, muitas pessoas se esquecem de usar o pretérito e o plural no final das palavras. Todas essas coisas podem fazer a locução soar como um computador. Portanto, quando se gera a locução, é preciso ouvir a locução e depois fazer correções. Como você pode ver aqui, estou fazendo correções retirando períodos, acrescentando vírgulas e mudando as sugestões do software gramática fornecido. Tudo isso tornará a escrita gramaticalmente incorreta, mas fará com que a locução soe natural. Uma das melhores coisas do Spexello é que você pode gerar a mesma locução quantas vezes quiser. Um dos truques para usar o Spexello é clicar no ícone que diz tom amigável. Se você usar os ícones que dizem tom normal ou tom sério, a locução soará como um computador. Entretanto, a inteligência artificial para os outros idiomas não tem o ícone de tom amigável, mas eu acho que eles soam natural. Mas, como não entendo nenhum outro idioma além do inglês, não se é o certo. Se você quiser saber como traduzir seus vídeos atuais ou futuros para outro idioma, clique no pequeno círculo branco na parte superior. Ela o levará ao meu vídeo chamado como traduzir um vídeo para diferentes idiomas, áudio e som. Por favor, clique como, deixe um comentário ou inscreva-se. Obrigado.